Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse canal é o Nerd Reaction, eu sou ele, então você que não vai receber vídeo, já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, mano, o VMZ lançou Suzumi, mano, antes não saiba pros membros aí, e mano, galera, eu sou muito, mas muito fã do Mahoto Shinkai, mano, Your Name, maravilhoso, quando assisti, mano, fiquei encantado com o filme, depois, quando lançou, é, Meu Tempo Com Você, ou O Tempo Com Você, mano, é que no X eu tava em inglês, mas pesquisa a tradução, era Meu Tempo Com Você, uma coisa assim, mano, lindo, mano, que eu, eu prefiro ainda Your Name, em negócio sentimental, mas, o visual, o espetáculo que é, Meu Tempo Com Você, mano, é algo absurdo, e mano, já vi o trilheiro de Suzumi, quando, um mês atrás, e mano, eu cacei em tudo quanto é canto, não tem nos cinemas aqui da minha região, eu cacei em tudo quanto é canto pra ver, então, em tudo quanto é, streamers, até na pirataria, e não achei, mano, mas eu quero muito ver esse filme, mano, então vou ver esse som, infelizmente, sem conhecer a obra, Mas, mano, bora lá, mano, porque o VMZ não decepciona, o VMZ é brabo demais, bora lá, e, bora! Voltando, mano, Your Name, do VMZ, é uma das minhas músicas favoritas, principalmente, por causa da obra, entendeu, então, bora a vibe, mano, a vibe do VMZ é algo que eu simpatizo muito, mano, cê é louco, uma levada fofinha, meio leve, mano, é difícil de escrever, tá ligado? Ah, vamos ver esse play. Ai, vai ser, mano, eu só vi o trailer, eu sei que é de portais, tem negócio com essas portas aí. Ah, vamos ver, 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 mas ver, vamos 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 ver, Nossa senhora! Nossa senhora! Não sei falar! Vou calar a boca, só sentindo! E que a lua nos guarde, que a sua na cá Mesmo eu tampar O ovo de saudade Algo errar E não sei o qual passou se a cada par Nem disse que eu nunca vou sofrer só E mesmo a natureza As rosas que são de verdade Algumas delas nem conseguem Sobreviver a tempestade Esses coisas Por você Eu iria então Eu iria transformar E eu ontem em hoje E a gente Tudo é ponto É por pé Não é o príncipe É muito legal que ele está focado em ser os personagens Está todo um mistério na porta É muito legal É muito legal É muito legal É muito legal Eu aprendi a dançar com você Dançar com você Tanto eu amo Eu que não sei o compasso Ou se a cada passo Eu disse que eu nunca mais me sofri só É muito legal É muito legal É muito legal E não sei o compasso Ou se a cada passo Eu disse que eu nunca mais me sofri só Ah Minha blusa e minha camiseta já tá vindo, já... Já tá caminhando, já tá caminhando. Céu, mano. Ah, eu não dou vontade de pôr de novo, mano. Galera, eu vou decorar essa música até amanhã. Tem a letra aqui embaixo, por favor. Tem, mano. Isso que é foda, VMZ. Ele põe a letra na descrição. Rapaz, mano. Mano, só me deixa mais empolgado pra ver esse filme. Por quê, mano? Isso que é um foda, VMZ. Ele é que nem os outros rappers que cantam a história, entendeu? Ele faz muito interpretativo. Tipo assim, ele pega a essência da obra, do personagem, e adapta aí pra uma versão hip-hop, uma versão... Ele pega a essência do anime. Tanto faz ser um anime mais assim, se não puxa pro pop, se não puxa mais pro sentimental, pra um negócio mais pá, tá ligado? Mano, ele... Cata a essência ali da obra que nem... Que nem Kim no Nawa. Ele pegou Your Name, fez uma música... Um lovezinho, tá ligado? Gostosinho, mas tipo... Nem citou direito os personagens, tá ligado? É um negócio... Ele teve a parte do multiverso, tem uma partezinha de rap ali no meio e pá, mas... Mano, ele é a essência da obra, ele pega e não fala sobre os personagens ali, sobre a obra em si, tá ligado? Isso que é muito foda. Ele faz algo tipo assim, que vira autêntico dele, mano. Isso é muito brabo do cara. E é isso. Mano... Sensacional, mano. Cara... Foda. Sem palavras, mano. Sem palavras, não é à toa. Rumo aos 2 milhões, cara. Tu merece isso e o mundo, mano. Tu é brabo demais. Voz e Letra VMZ Instrumental. Joe Santi, que tá sempre aí com o cara. Miximaster Bayon. E edição visual, Alonso. Mano... Brabo. É isso. Pra gostar do vídeo, tamo juntão aí, mano. Sem palavras. E... Falou! Não, tá... Grícia. Ok. Gol Eno. Obrigado.